ô o a a a a a que do ap E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coman, pequ�도! Peça, pequena! Peça! Peça, de bruxo! Peça, de bruxo! Como, como, como! e aí eu vou meu nome da terra eu vou morrer eu vou morrer Abre a boca! Abre a boca! A boca não tem nenhum outro lado! Tela! Tela! Peguei salmi! O que é isso? O que é o que é? Sim! O que é o que é? Eu não tenho aqui. E o que é o que é? Olá! . . . . . . . . Tchau! Ah, tchau! Tchau! Chil, você vai até antes? Chil? Mais, tchau! Tchau! Ajo! 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 Por que? Vou vir a Marosa